Acontece nesse final de semana uma ação beneficente em prol da criança Pedro Henrique, que precisa fazer uma cirurgia. A gente veio aqui até o Estrela de Rondônia para falar com a mãe do Pedro. A senhora, como é que é essa cirurgia? É uma cirurgia de risco? E para que é essa cirurgia? Essa cirurgia é uma cirurgia de grande risco, né? Porque ele tem o esôfago fechado. Então ele precisa de uma cirurgia para abrir e poder se alimentar pela garganta. Porque ela é, além de ser fechada, ela é desemendada. Então a cirurgia é de grande risco para a alimentação dele, porque ele alimenta por uma sonda. Aí é via gastrotomia, né? Aí tem uma efístula trácula esofágica no pescoço, por onde ele faz a saliva, né? E pela barriguinha é a alimentação dele. Aí ele precisa poder voltar a alimentar o normal. Você precisa de mais ou menos quantos mil reais para realizar essa cirurgia? Em, no mínimo, uns 15 mil, eu acredito. Porque aí ele precisa de UTI, aí vai ficar em observação, até ele poder estar nessa cirurgia, poder alimentar, né? Quando eles veem que não tem nenhum problema de abrir a cirurgia, eles poderem dar alta. Aí o doutor dele já diz que ele vai precisar, sim, de uma UTI, porque a cirurgia dele é de muito risco, né? Alto porte a cirurgia dele. O Pedro Henrique é uma criança ainda e criança sempre tem necessidade de comer alguns doces, algumas frutas, algumas coisas. Isso prejudica muito? Faz o Pedro ficar um pouco irritado? Sim, ele é bastante irritado. Mas só que assim, eu sempre procuro fazer um suquinho, dá para ele, faço caldinho de comida, dou para ele também pela sonda. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas assim, porque aí tem que ser injetado, tem que apertar, tem que ser devagarzinho, podendo chegar de uma vez no estômago e dar um choque no estômago dele. Mas sempre eu procuro dar, assim, pelo menos uma vez por dia, um suco, um caldinho de comida, poder não sentir a necessidade de comida, ver os outros comerem e não poder comer. Além da alimentação, tem outra coisa que prejudica o desenvolvimento do Pedro, porque ele se alimenta através de uma sonda e a sonda fica exposta, prejudica em alguma outra coisa? Não, não, assim, ele sempre tem que manter bem vestido, poder não arrancar, mas não tem, assim, causa outros problemas, não. Por enquanto, enquanto ele está criança, assim, o leite sustenta bem um caldinho de comida, por enquanto, assim, o doutor falou que não tem outro tipo de problema, não. Às vezes, quando ele ficar mais velho, ele sentir falta de alguns tipos de comida, aí pode prejudicar outros, dar outros problemas nele. Graças a Deus, o Pedro é um menino saudável, a gente está vendo aqui acompanhando, que ele é um menino gordinho, bonito, saudável, bem corado, graças ao cuidado da família, né? Sim, graças a Deus, a gente cuidou o bastante possível, até um ano ele mamou leite, só leite não, vitamina direto, de seis em seis meses, exame total, geral, exame, aí leva ele direto, não deixa faltar nada, sempre tomando remédio, graças a Deus, nunca foi de danado, assim. Só agora que ele deu um pouquinho de verme nos exames dele, mas anemia, seus problemas, graças a Deus, não. Mas ele está muito bem. Ele deu um probleminha, assim, de convulsão, que aí ele deu uma lesão no cérebro dele. Mas o doutor falou assim, o doutor dele de cabeça, neurologista, falou que isso pode ser algum problema, assim, de gravidez, que na minha gravidez eu tive pré-eclampsia, nasceu de oito meses, tomou anestesia, fez a cirurgia, tudo isso pode ter causado a problema de convulsão dele. Mas o doutor falou que isso tem tratamento. Até os cinco anos de idade, ele falou assim, se ele não correr o risco de dar outras crises, até os cinco anos de idade ele já vai ficar bem. Esse problema que o Pedro tem é um problema genético, isso daí aconteceu por quê? Olha, o doutor dele, assim, nunca explicou, não. Mas ele fala assim, às vezes pode ser alguma falta de vitamina. Aí ele falou assim, que quando eu fiz meu pré-natal, tudo isso poderia ter sido evitado. Se eu dava para ter evitado essa cirurgia dele. Ele tem feito uma outra ação bem feita, 3D, ele falou que tudo isso dava para ter visto no início da gravidez e daria para evitar, sim. Poderia ter evitado. Se tivesse sido uma outra ação bem feita, umas coisas assim, tinha dado para evitar esse problema dele. Só que era assim, mais difícil na cidade, as condições aí, mas ele falou que poderia ter sido evitado. Isso corre mais por falta de um tipo de vitamina na gravidez. Vamos falar agora com a Lucie, ela que procurou a nossa equipe de reportagem. Lucie, como é que funcionará esse evento aqui no Estrela de Rondônia? Olha, isso funcionará amanhã a partir das 18 horas. Temos pula-pula, salgados, os comes e bebes. A partir das 21 horas terá o Ayrton dos Teclados, que ele virá animar o baile. E no domingo de manhã nós teremos a feijoada beneficente. Em seguida teremos sorteios de prêmios, leilões e várias outras atrações, né? Então a gente pede para a comunidade comparecer, colaborar, ajudar e abraçar essa causa junto conosco. Porque a gente sozinho com certeza não consegue, mas nós temos certeza que toda a população está colaborando, está ajudando. E nós vamos conseguir alcançar o nosso objetivo, que é a cirurgia do Pedro Henrique. Lucie, o mais importante de tudo é ajudar, ter o coração solidário. O que você deixa de recado para as pessoas que estão assistindo agora? Deixa um recado para as pessoas que querem e que possam doar, participar e salvar essa vida dessa criança que tem muito futuro pela frente ainda. Olha, o recado que eu deixo é que as pessoas usem esse exemplo também. E abraça essa causa e venha conosco participar e nos ajudar. Porque hoje é o Pedro Henrique, amanhã nós não sabemos se é um da sua família. E nós estaremos aqui à disposição também para poder ajudar e colaborar da maneira que a gente puder.